Música Pronto Olha o garoto propaganda Vamos? Vamos? Ah, você não pôdei a desliga Agora não Botinha Isso é pra jogar Não mede Não, não pega, põe aí Só pra ver, tá? Música 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 Obrigado Fecha o olho agora Dormi 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 Tu tá acabando toda retanada Do outro lado Dormi Aqui eu vou ver Ele Olha Morde 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 Que cara feia Tá ruim Como podem ver Eu tô perdendo minha vergonha Pra quem me acompanha Sabe se eu tenho vergonha Não tô tendo mais E pior que tô perdendo a vergonha Com tudo, né, Rihanna Porque mãe é cabide, né Mãe Mãe é cabide Gente, eu perdi a vergonha Tô filmando no shopping, tô falando no meio de todo mundo E não tô nem aí Eu nem iniciei esse vídeo Olá, pessoal, tudo bem? A gente vai no shopping aberto É lindo Para estar agora, eu deixo de ir Eu só quero te guardar Eu só quero te guardar Eu só quero te olhar Eu só quero te olhar Eu só quero te olhar E te dizer que eu quero te Você sabe que me faz sentir tão alive Não posso parar de vergonha Aqui estamos no dia seguinte Eu parei de gravar Depois de voar no shopping Eu cheguei em casa A gente foi dormir Aí eu não gravei mais, tá? Então estamos no dia seguinte Tarde do dia seguinte De mais de 19 Nossa, pô, pô, olha aquele resenho Deixa eu pegar aqui O inalador O Rafael terminou de fazer E o Renan colocou aqui Olha a bagunça O celular tá querendo focar na bagunça Mas Mesmo, né? Mesmo Bora lá Que é normal Quem come cenoura? Coelho Coelho? Uhum Como é que o coelho come? Ele come doente Cidata E macaxe E agora, mãe? Hum? E a mãe? Não foi Uh 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 Você colocou na bolachinha aqui pro Tá bom, né? Se você comer mais Tudo, eu coloco mais Come tudo Não, come primeiro Ó, come primeiro Quando você terminar de comer tudo Eu coloco mais Eu vou fazer um bolo agora E o meu cameraman Vai filmar pra mim O bolo de Bolo de Ceno 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 Tchau, tchau 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 Aí ele vai se infiltrar dentro do bolo Fica uma delícia Vocês não conseguem fazer recheio Como se fosse recheio Cobertura E essa cobertura, ela tá assim Quente, né? Daqui a pouco ela dá mais uma engrossada Ela fica uma consistência mais grossa Você imagina Você imagina Eu vou deixar Na descrição do vídeo A receita do bolo, tá? Pra vocês quiserem fazer É porque é um bolsinho Isso de escolher Mas tem gente que não tem a receita, né? Olha só Que delícia E aqui, ó Ali Ele entrou no furinho Ai, que tudo É porque é um bolsinho